Novidades no Cruzeiro que enfrenta o Tolima nesta quarta-feira, na Arena do Jacaré, pela quarta rodada do Grupo 7 da Libertadores. O técnico Cuca promoveu o retorno de Wellington Paulista no ataque, no lugar de Thiago Ribeiro. Para essa partida, não só hoje, há muito tempo atrás a gente vem pensando nesse jogo. Eu, desde o momento que eu tirei o Wellington Paulista para ele fazer trabalho em separado, uma vez que na pré-temporada ele ficou oito dias sem essa base inicial, nós trabalhamos ele intensamente esses oito, nove, dez dias, de maneira a se preparar para esse jogo. Então, o que eu também peço ao torcedor é que tenha essa paciência com o próprio jogador, que ele vai jogar. E vai jogar bem. Outro retorno confirmado é do Meia Roger, recuperado de uma lesão na panturrilha esquerda. Estou bem, acho que fiz os treinamentos necessários para que não perdesse o condicionamento físico, né? Apesar de ter ficado fora aí duas semanas sem jogos. Mas o trabalho aqui continuou e com empenho e de segunda a segunda, né? Porque nem domingo eu tive folga. Não sei quem teve aí domingo, mas domingo eu estava aqui treinando sozinho, mas me recondicionando para poder estar nesse jogo bem e preparado para fazer um bom jogo. Roger espera um jogo difícil, mas revela que o objetivo da equipe é conquistar a vaga nas oitavas de final antecipadamente. A expectativa é de vitória, né? Acho que a goleada se constrói diante do que a gente vai encontrar na partida, né? Acho que a equipe do Tolima tem bastante qualidade e a gente não pode ser surpreendido. A gente tem que trabalhar de maneira inteligente para poder conquistar esses três pontos e consequentemente a classificação antecipada.